Olá Paraty, sou o Lucas Aquino, candidato do Avante 70. Estou aqui hoje firmando um compromisso com o termo de responsabilidade para a Agenda 21 sobre o movimento gastronômico sustentável e da campanha Não Jogue Seu Olho no Ralo e o programa Carbono Compensado e o Passaporte Verde. E eu estou assinando aqui hoje essa carta de compromisso para que podemos juntos fazer uma Paraty melhor e avançar na cultura, na educação, na preservação do nosso meio ambiente, que é muito importante para a Paraty. Venho falar para vocês um pouquinho mais do meu plano de governo, que é sobre a saúde. Nós vamos melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a nossa segurança pública e também o nosso turismo. Vamos trabalhar em pró disso com a sociedade, com a Paraty para Todos e fazer um bom trabalho em comunidade e também apoiando a Agenda 21 de Paraty.